A CIDADE NO BRASIL O resto de feira livre, senta ali. Senta pra lá. Senta pra lá. Eu ia sentar, sentar aqui. Não senta perto do homem não, que ele tá com um negócio aí muito feio. Senta. Ai, esse dente que não passa. O senhor vai no dentista da clínica aí? Vou. Muito carajoso, muito macho, senhor. Muito macho. É a primeira vez que eu venho aqui, o dentista é bom? Essa é a primeira e a última, bicho. Ele é bom pra ele. Ele tem uma broca, a broca dos dentes dele é desse tamanho aqui. Quando o negro abre a boca, ele enfia a broca por aqui, por dentro. Arranca tudo, bicho. Quando aquela broca cair no chão funcionando, abre o metrô em duas horas ali. Doutor Boticão, todo mundo conhece a fama dele. Arranca a dentadura de cima e de baixo aqui de uma vez só. Ele arranca o dente, arranca pra depois saber calé que tá doendo. Ele não perde tempo, não. É muito prato, doutor Boticão. Com licença, eu faço a vez pra senhora aqui. Você, pra chupar o picolé, tem que subir no pauzinho, né? Mano, mano, mano arrependida, luna, 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 casca, beleza. Senhora, vai se receitar também? É, vou. Sim. É, mas o meu caso não é dente, não. É, é garganta. E disseram que se eu tornei um laringologista, é muito bom. É bom. Lá ele e pra família dele. Ah, o senhor? Se conhece? Conhece. Não só eu, como a vizinhança aqui toda, sabe? Não deixa ninguém dormir. Ele tem um ferrão assim, quando o cliente vê, ele enfia na goela. Eu já vi nega aqui com carocinho de feijão, fica assim. Ele entope com a mão. Mas aí quando falta ferro, ele mete a mão lá dentro da goela e puxa. Às vezes erra, não é isso aqui. Ele devolve as coisas. Já vi dois negros morreram entalado aí. Olha, foi uma sorte encontrar o senhor até logo. Obrigada. Eu tô trabalhando com o serviço da humanidade. Eu prefiro ficar rouca também. Com licença, eu ia no otorrino, mas eu acho que o meu caso pastilhas mesmo resolve. Seu caso é só milagre, bicho. É muito feio. Tá com o penteado bonito. Qual foi o alfaiate que cortou o cabelo? Eu acho que eu já vi sua fotografia naquela revista, na capa daquela revista. Ah, foi? É. Que revista, hein? Os bichos. Isso aí. Mas o senhor vai se consultar? É, sabe o que que é? Eu acho que quebrei o pé, sabe? Mas aqui pra nós, eu não conheço ninguém nessa clínica. Não é possível, não é possível. Você tá atrasado assim. Eu queria saber... Você me conhece o doutor Aço? É o que cuida desse negócio de pé aí? Não, doutor Aço é o açougueiro. Açougueiro? Açougueiro. Nunca ouviu falar nele? Não, não. Ah. É bom, é bom? Bom pra ele, pra família dele, viu? É. No seu caso, eu já vi nega aqui, o pé bom ele conserta. O pé ruim ele conserta, agora o bom ele quebra. Como? Ele quebra. Eu não tô entendendo. O negro chega lá, é negócio de osso, sabe? O negro, ele vai cerrando, ele cerra. Pois é. Conheço, você conhece o Emil Rashad, aquele de basquete, que tem dois metros e trinta? Conheço. Isso aqui é um pedaço dele que cerraram, viu, o Emil Rashad. Aí, ó. Essa mão do Emil Rashad, ele fez três desse aí, do Emil Rashad e fez três. Pois é, mas eu queria saber se ele vai cuidar direito do meu pé. Agora tinha uma baixinha aqui, e não foi o serviço dele não, sabe? É uma baixinha, ela tinha um metro e setenta. Aí veio esse cuidado aqui, de tanto ela dançar, foi gastando, foi gastando, foi gastando na bagueira. E agora tem... A gente já vai casar com ele aqui também. Agora tá muito doído, tá? Ei! Não, não tá muito doído não, porque... Às vezes a gente aperta... Ei! É, tá bom. Agora o pezinho bom tá aqui. Não faça isso, amigo. Eu aconselho, você vai se quiser, viu? Porque o doutor aí, ele vai cerrar, vai pegar as batatas, as batatas da perna, ele bota pra frente, que é a barriga. A barriga, ele bota pra frente. Barriga da perna? Aliás, não sei pra que barriga aqui, se as caneladas tão aqui, né? Deve estar aqui, por lá de casa. Ele usa anestesia, não usa? Senhora? Não, senhor. Ah, tem que a barba, a barba esconde, eu vou dar pra ver. Se o senhor não tira a barba, eu não ia saber se era um homem. Comigo não. Ele não usa anestesia, não? Não anestesia, nada. Nada. É a cru. Ele consenta a cru. Ele manda o nego morder o travesseiro. O nego morde o travesseiro e vai trabalhando por baixo. O nego só... Ele trabalha por baixo. Arranca o que pode e o que não pode. Aqui é famoso. Ele vai sair da capa do Pasquim qualquer dia desse aí. E se eu lhe disser que o meu braço já tá bom? Tá bom, não tô sentindo nada. Tá bom, tá bom. Tá bom. É engraçado. O meu peito a mim tá bom. Eu tô sentindo nada. Eu tô bom. Eu invaca você, eu tô partolo pra você, é mesmo? Vambora, cabelo frito. É bom mesmo. É bom ir embora mesmo que aqui não tem ginecologista, não. Não falei pra você. Não falei pra você que aqui não conserta joelhos? Fala você que entrou primeiro. Eu falei pra você. Não bebe essa que é fogo lá, Robson. Não sei que... Eu vou sair, Robson. 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 Aqui, eu vou sair, Robson. Eu vou sair, Robson. Eu vou sair, Robson. Eu vou sair, Robson. Eu vou sair pra você, rapaz. O melhor médico que tem é a Escola de Santos. Então, vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Atenção, por favor. Onde estão os clientes do dentista? Esperaram, esperaram. A senhora não vê, eles foram embora. O que tem que fazer? E os do ortorrino? Ia acompanhar os outros aí. Coisa estranha. E os do ortopedista? Também seguiram bons exemplos, tinham que fazer. Foi bom. Por gentileza, o senhor aí, o senhor é cliente de que médico, hein? Doutor Inácio. Doutor Inácio, um momentinho que eu vou avisá-lo. Acho que eu não vou, não. Problema seu. O que é que o neném tem? O que é que o neném tem? Jura? Prensaram você na maçaneta. O que é que você acha dele? Olha, o médico aí, eu não sei não, viu? Eu vi muito negro aí que todo dia que vem aí, se acostuma, vai e volta, eu vou te contar, viu? Precisa ser muito homem pra enfrentar ele aí, hein? Não faço questão de mostrar que some, não. É? Ô, ô, vem aqui, ó, faz favor. Você pensou que ia sair sem levar uma bolacha? Bora, bacia. Pra caraça de ideia. Fica aqui. Tá apanhando aqui a consulta dos outros? Cliente do doutor Inácio... Ué? Onde está o cliente do doutor Inácio? Senhora? O cliente do doutor Inácio que estava aí sentado? Sei, ele se mandou aí, foi embora. Quer dizer, então, que só tem o senhor? Eu sei, sim. O senhor é cliente de que médico? De nenhum, dono. Eu só venho aqui pra ler minha revistinha. O senhor é cliente do doutor Inácio que foi lá? Eu soube aqui. Hoje eu fico, entendi. Abertura